Música Carne congelada. Se eu estou longe da minha região, como aconteceu uma vez, eu fui dar um treinamento, saí de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e fui para a região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Cheguei numa terça-feira no Rio, para comprar carne para o treinamento. Eu e meu auxiliar, o Jairo. O motorista da empresa nos pegou, que era corporativo, o treinamento. Fomos na Zona Sul, lá no Lebron, no Rio de Janeiro, numa terça-feira, só tinha picanha para comprar, e eu tinha que dar um treinamento completo. Sem querer, eu me encostei numa gôndola de congelados. Eu olhei e disse, pô, olha só, é o Tibone, Porter House, assado de tiras, tudo, os melhores cortes que vocês vão ter nos módulos que eu vou apresentar, os melhores cortes para churrasco, tudo tinha ali de um frigorífico top, que eu já conhecia o frigorífico a nível nacional. Pô, olhei, cara, tenho tudo aqui, comprei tudo congelado. Coloquei numa caixa térmica, no Rio de Janeiro chama de iglu, coloquei tudo dentro daquela caixa térmica de isopor, e transportamos durante duas horas e meia lá para a região dos Lagos. Cheguei lá, peguei essa carne congelada, eram três dias de treinamento de churrasco. O que eu ia usar no dia seguinte, já deixei dentro da refrigeração. O restante na parte de congelamento da geladeira. O que acontece com isso? Por que eu estou dizendo isso? Pô, então uma carne congelada de uma marca que eu conheço, virou ouro para mim, em pérola, lá naquela terça-feira no Rio, que eu não tinha opções de carne resfriada. Porque antigamente a carne congelada era uma carne que, lá no tempo do açougue, quando eu tinha o açougue, a carne não estava tão boa, ela congelava a carne. Então quando tu ia pegar uma carne congelada, ela já não estava legal. Então pegou muito essa fama de antigamente, da carne congelada não ter valor. Hoje em dia é diferente. Tem frigoríficos que só vendem carne congelada. Ele abateu o boi, classificou, desossou e já embalou e já colocou no congelamento. Porque ele distribui para todo o Brasil a carne já congelada. Ou até para o exterior, exporta a carne congelada. Porque a carne congelada, mantendo sempre congelada, vem para o teu refrigerador, tu põe lá no congelador e tu tem um estoque. Olha a vantagem de ter uma carne congelada de qualidade. Tu vai ter o teu estoque, que vai usar conforme a tua necessidade. Então, tu não precisa estar saindo toda hora para comprar uma carne, se tu não tem no local para comprar essa facilidade. Então tu já tem ali a tua carne congelada. Bom, o churrasco vai ser amanhã, meio dia. Já vou baixar do congelador, lá para o andar de baixo, onde tem menos refrigeração. Mas a carne congelada vai descongelando no ambiente refrigerado. Lá nas dicas de ouro vocês vão ver a questão do descongelamento da carne.